Ora bem, nós vamos à música com o Paulo Carabela. E tenho opinião, decido se sim ou se não. Ah, João, meu belo prazer, segue-me para onde eu for. Sonhei ser um homem melhor, eu sou como um sol. Sou como um sol, não como tudo diz. Eu sou como um sol, sou como um sol. Só quero ser feliz. Não sou de cor ou partido. E dito princípio ou fim, segue-me para onde eu for. Sonhei ser um homem melhor, eu sou como um sol. Sou como um sol, não como o povo diz. Eu sou como um sol, sou como um sol. Só quero ser feliz. Eu sou como um sol, sou como um sol. Não como um sol, não como o povo diz. Eu sou como um sol, sou como um sol. Só quero ser feliz. Eu sou como um sol, sou como um sol. Não como um sol, não como o povo diz. Eu sou como um sol, sou como um sol. Só quero ser feliz. Eu sou como um sol, não como um sol. Paulo Parabela, na Praça da Aldria. Olá, bom dia, bem-vindos. Muito obrigada por estar connosco. Obrigada. Vamos falar um bocadinho sobre o que vai acontecer este ano. O que vai acontecer este ano. Este Sou Como Sou faz parte ainda do meu anterior trabalho. Se titula também Sou Como Sou. Exato. E agora trago na carteira um novo single para apresentar aqui em primeira mão em televisão. Exato. Que se chama Um Fado chamado Troika. Isso fica para daqui a pouco. Exatamente. É porque se de facto o fado é o destino, a canção do destino, o nosso destino tem sido a troika. Exatamente. Sem dúvida. E tem alguma apresentação para breve, Paulo? Olha, estamos em estúdio. Ainda estou a gravar em estúdio. Portanto, estou mais preocupado agora com essa coisa, não é? Do estúdio, de gravar. Possivelmente logo à noite vou sair daqui, vou diretamente para o Porto para gravar. Estou no Downtown Studios a gravar com o Tozé Santos. De perfume. Exatamente. Ele é o meu produtor. E então estamos a trabalhar afincadamente neste novo projeto. Muito bem. Estamos aqui para apresentar o novo single. Há um videoclip também que está associado já. Vamos ver isso tudo daqui a bocadinho. Ok, com certeza. Muito obrigada, Paulo. Um grande aplauso para o Paulo Parabela. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ora vai. Obrigada. Obrigada.